Diga lá meu coração Conte as histórias das pessoas Das estradas Dessa vida Chore essa saudade estrangulada Fale sem você não há mais nada Olhe bem nos olhos da morena E veja lá no fundo a luz Daquele sol de primavera Durma qual criança no seu colo Sinta o cheiro forte do teu sol Passe a mão nos seus cabelos negros Diga um verso bem bonito E vai embora Diga lá meu coração Que ela está dentro do teu peito Fui bem guardada E que é preciso Mas que nunca Prosseguir Prosseguir E vai embora E vai embora E vai embora Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto